Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer mais uma aula de música e hoje eu estou em um ambiente diferente, como vocês podem ver, né? A brincadeira de hoje é o Vamos Adivinhar. Olha lá, coloquei algumas figuras de canções que a gente poderá adivinhar, né? Então, estão preparados? Olha só, esses retângulos vão se abrindo conforme vocês vão adivinhando. Vou pegar aqui a minha lista de músicas. No meu piano, há melodia de algumas músicas e você pensa, depois eu abro o retângulo e vou ver se você acertou ou não. Combinado? Então vamos lá. Primeira música de hoje. Pensou? Hoje é dia de colocar os neurônios para funcionar, né? Vamos ver? Pirulito que bate, bate! Quem falou pirulito que bate, bate? Parabéns! Tá? Vamos para a próxima? Ovidos abertos, olhos abertos e... Fácil! Quem sabe? Família pode ajudar. Descobriu? Atirei o pó no gato. Também dá para cantar com essa melodia? O fui morar numa casinha. É a mesma melodia, tem duas letras para essa música, tá? Fui morar numa casinha infestada. Também dá para cantar? Atirei o pó no gato. Tá bom? Terceira música do dia dessa aula de hoje, Divertida e Alegre. Preparados? E aí? Que música é essa? A dona aranha, a dona aranha, a dona aranha subiu pela parede. Quem falou dona aranha? Parabéns! Quem não falou, pode assistir esse vídeo de novo para brincar de adivinhar mais uma vez, tá bom? Quarta música do dia. Preparados? E aí? Será que é essa? Acho que é. O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Combinadinho? Muito bem. Próxima música de hoje. E aí? Pode voltar um pouco esse vídeo e pôr a família para ajudar. Ah, que música é essa? Vou pôr a resposta aqui. Um, dois, três e... Peixe vivo. Como pode um peixe vivo? Tudo música folclórica por enquanto, né? Músicas folclóricas brasileiras. Próxima. Vamos ver se essa é folclórica ou não. Não sei. Pôr só um pedacinho. Que música é essa? Já vou dar uma dica, não. É uma música folclórica. Vou tocar de novo. Hino nacional brasileiro. É o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plá. Cidades de um povo heróico brado, retumbante. Beleza. Essa não é folclórica, né? Próxima música. Pensa aí. Vou tocar mais uma vez. Sabe qual é? Põe da cara preta. Põe, põe, põe. Põe da cara preta. Lembraram? Muito bem. Mais uma linha. Falta quatro, hein? Pra acabar esse jogo. Próxima. E aí? Já de novo. Sabe? Fácil, hein? Borboletinha. Borboletinha. Tá na cozinha. Fazendo chocolate. Para a madrinha. Faltam três agora. Ai, meu Deus. Essa aqui, hein? Próxima música. Família pode ajudar. Depois você vai me mandar um e-mail falando quantos pontos você fez. Se você acertou todas, se você não acertou. Essa música que eu acabei de tocar é Escravos de Jó. Escravos de Jó. Jogavam cachangar. Tira, põe, deixa ficar. Né? Faltam duas agora. Fácil. E aí? E aí? O que você acha? Lá vai a resposta. Alecrim dourado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no... Certo? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Né? Última música do dia. Preparados? Né? Ótima música do dia. Você sabe? É uma música que eu ensinei para muitos alunos no começo do primeiro ano, lá no Colégio Objetivo. Vou colocar aqui a resposta. Perdi meu anel no mar, perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar. E o mar me trouxe a concha de presente pra me dar. Gente, eu coloquei aí uma série de músicas, dessa pilha de músicas aí, quais não são folclóricas? O Nacional Brasileiro e o Perdi meu anel no mar, que não é folclórico. Tem autor, autor dessa música é uma autora, a Bia Bedran, uma carioca aqui do Brasil. Tá? Pra encerrar, vou tocar alguma coisinha aqui pra vocês? Um trechinho da primavera do Vivaldi, tá? E agora, vou desenhar meu notebook pra cá. E a gente vai assistir um vídeo bem legal pra encerrar essa aula, tá bom? É um vídeo de um casal de músicos brasileiros, que deram o nome pro grupo deles de Badlax, que é esse grupo aqui, que faz sempre essa abertura aí. E o pessoal do Badlax, logo no começo da quarentena, resolveu fazer uma música pra quarentena. É bem interessante, é como se fosse uma criança falando pra você o que ele tá achando da quarentena, tá bom? É uma criança que não gosta muito de ir pra escola. E ele fala a opinião dele sobre o que ele tá achando de ficar em casa nesse período de reclusão nosso. Prepara pra você ouvir, é bem bonitinha. E ele fala a opinião dele sobre o que ele tá achando de ficar em casa. E ele fala o que ele tá achando do celular e ficou olhando coisa feia que lá fora aconteceu. Eu não entendo por que tanta paranoia, só que dentro tem brinquedo, tem comida e álcool gel. Infelizmente, o vovô disseram pra eu me visitar e a minha festa que ia ter não vai ter mais. Disseram pra eu não ficar triste, tudo bem, eu não estou porque eu prefiro ficar mesmo com meus pais. Infelizmente, o vovô disseram pra eu me visitar e a minha festa que ia ter não vai ter mais. Disseram pra eu não ficar triste, tudo bem, eu não estou porque eu prefiro ficar mesmo com meus pais. Eu gosto muito de brincar com meu papai, ficar em casa com o papai e com a mamãe é muito bom. Não tem escola e eles não foram trabalhar. Eu tô curtindo esse momento, mas não sei por que o papai tá preocupado e nem consegue mais brincar. Até mamãe não laga nunca o celular, só fica olhando coisa triste que lá fora aconteceu. Eu não entendo por que tanta paranoia, só que dentro tem comida, tem brinquedo e álcool gel. Infelizmente, até o vovô disseram pra eu não visitar e a minha festa que ia ter não vai ter mais. Disseram pra eu não ficar triste, tudo bem, eu não estou porque eu prefiro ficar mesmo com meus pais. Infelizmente, o vovô disseram pra eu não visitar e a minha festa que ia ter não vai ter mais. Disseram pra eu não ficar triste, tudo bem, eu não estou porque eu prefiro ficar mesmo com meus pais. Eu gosto muito de brincar com a minha mamãe Gosto muito de brincar com o meu papai Bora ficar em casa Ficar em casa com o papai e com a mamãe é muito bom Não tem escolha, eles não curam trabalhar Eu tô curtindo esse momento, mas não sei porque o papai tá preocupado Não consegue nem brincar Muito legal, né, gente? Coloquei esse vídeo pra vocês e pra encerrar, coloquei aqui Mil beijocas da Pro Giovana e um Feliz Natal a todos, tá bom? Essa aula é classificada como aula avulsa, né? E eu desejo que todos vocês estejam bem e tudo de bom pra todo mundo do Colégio Objetivo Bye!